E aí Eu me chamo Martín La Carta, presidente da comunidade campesina de Santa Rosa. Nós vamos concursar com nossas maquetas, construção de reservorios, canais, melhoramento de vivenda e também o envio de forajera, depois recolho de pedras, abonamento, recuperação dos recursos naturais. Antes não tínhamos essas ideias, nossos pais não tinham essas ideias. Depois, nós vemos assim como em Espinar, em outros lugares que assim sobresalem o desenvolvimento mais rápido. Então, para isso contratamos o assistente técnico e animador rural, e eles nos animam, e estamos trabalhando. E aí é bom, porque aí, quando concursamos, nós trabalhamos com mais ganas para ganhar. De noite mais trabalhamos, de noite e dia, assim trabalhamos, por exemplo, este intercomunal, temos trabalhado com noche e tudo. Não nos importa tanto assim, ganhar com os incentivos, mas nós mesmos, para nós mesmos também estamos melhorando. Bom, eu quero ver bem organizado e que tenha tudo o que estamos planeando de acordo com o nosso mapa parlante. E temos maqueta, temos de passado, presente e futuro, de acordo com isso. Nós vamos dedicar mais a trabalhar e de aí podemos sobresalir da pobreza e criando, assim, de repente, melhores animais, criando outros animais pequenos, bom, essa é a ideia. Obrigado. 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 Obrigado.